Música Desprezando toda dor, eu vou acampar E o calvário ao pecador, sempre apontar Flechas transpassaram-me, padeci grandou Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor A face adorada de Jesus verei Como a greia amada, no céu estarei Na manção dourada, e nos vou cantar A Jesus, minha luz, que me quis salvar Pode a noite escurecer, nos servir Jesus Mas clamando com poder, brilhará a luz Pode os laços de Satã, todos me cercar Mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar A face adorada de Jesus verei Como a greia amada, no céu estarei Na manção dourada, e nos vou cantar A Jesus, minha luz, que me quis salvar Quando estou a contemplar Quando estou a contemplar a montanha além Onde a luta governa, está Jesus também Que estende a sua mão sobre nós dali Sei assim que por mim, Cristo vela aqui A face adorada de Jesus verei Como a greia amada, no céu estarei Na manção dourada, e nos vou cantar A Jesus, minha luz, que me quis salvar Sem trazonde estou, sem luz, quase a perecer Meu piloto é Jesus, pode me valer O meu barco guia bem pelo bravo mar Se Jesus me conduz, posso sossegar A face adorada de Jesus verei Como a greia amada, no céu estarei Na manção dourada, e nos vou cantar A Jesus, minha luz, que me quis salvar Agradeço a oportunidade A Jesus, minha luz, que me quis salvar Ele tivesse ciência necessário A Jesus, minha luz, que me quis salvar Quando estou saindo, disse ao Senhor Eu glória a Deus, seus bar畫or O que foi possível verei A CIDADE NO BRASIL